Olá, meu irmão, bom dia. Meu irmão, eu quero falar de um objetivo aqui muito sério. Você ama ao mundo ou as coisas que tem no mundo? Nós temos que ter as coisas que existem no mundo, mas não amá-lo. Nós temos que amar a Deus. Amar sobre todas as coisas que fala na palavra. Amar sobre todas as coisas é colocar ele em primeiro plano na nossa vida. Meu irmão, porque esse mundo fala jaz do maligno. Esse mundo já está condenado. Então, se você amar ao mundo, você vai ser condenado junto com o mundo. Você está entendendo? Ah, pastor, mas o que é isso que o senhor está falando? É você fazer só o que agrada ao mundo, meu irmão, e não o que agrada a Deus. Se curve diante de Deus. Olhe para a sua vida. Olha, Jesus sofreu pelo povo do mundo e foi morto, mas ele foi ressuscitado, né? E ele falou que a humanidade irá pagar um preço por causa que ele foi rejeitado nesse mundo. Entendeu? A humanidade é quem vai pagar o preço. Está pagando e vai pagar preço muito mais alto, meus irmãos. Então, se curve diante de Deus, homem, senhor, senhora, vovô, vovó, jovem, adolescentes. Se curve diante de Deus, não brinco não. Não brinco não, porque às vezes você está brincando em cima deste mundo. Você está brincando com Satanás e brincando com Deus. E com nenhum desses dois vocês não podem brincar. Está entendendo? Porque todos os dois são reis e são poderosos. Satanás não tem poder igual a Deus. Você está entendendo, meu irmão? Mas ele é muito poderoso. Deus expulsou ele dos céus e não tirou a autoridade dele nem o poder que ele tinha. Entendeu? Deixou tudo que é para ele aqui nesse mundo, ele ser o rei das trevas. Então, meu irmão, nós vivemos em cima desse mundo. O senhor não vive no mundo não, pastor, vivo sim em cima desse mundo. E adquiro as coisas do mundo também, que está aqui nesse mundo. Mas tem que ser consagrada por Deus. Está entendendo? Mas, pastor, como é que eu consagro as minhas coisas a Deus? Quando você devolve a sua vida a Deus, que é o seu dízimo, e dá a sua oferta para a obra de Deus. Aí sim, os objetos que você tiver, Satanás não vai tocar. Que você comprou com o seu dinheiro dizimado. Muitos não concordam com essa palavra. Amém. Não me interessa no que os outros falam, que pense. Não, não me interessa. O que me interessa é o que eu vejo na Bíblia. E o que me interessa é quando eu partir desse mundo para outra dimensão. Você está entendendo, meu jovem? Minha jovem. Meu senhor, minha senhora, meu vovô, minha vovó. É o Deus Altíssimo Todo-Poderoso segurar na minha mão e dizer, realmente, você fez o que tinha que ser feito. Sou pecador? Sou. Sou cheio de defeitos? Sou. Mas eu preciso agradar a Deus, que é o meu pai. Eu preciso reconhecer, meu jovem. Eu preciso reconhecer, pessoal, meu povo maravilhoso. Que Deus foi quem me deu a vida. Foi Deus quem me fez gerar, nascer e crescer. Então, meu irmão, eu quero te pedir. Eu estou aqui em cima do monte, ok? Aqui, as árvores do monte aqui. Você está vendo? Aqui é o monte onde eu estou. Ali passa a BR. Está passando os caminhões. Não sei se dá para ver. Mas está passando os caminhões a BR, que faz Belém, Brasília. Entendeu, meu irmão? Estou aqui em sacrifício pelas pessoas. Por mim e pelas pessoas. Sacrifício de jejum, né? Que muitos também ignoram. Mas eu não me interessa nisso. Me interessa eu fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Amém? Então, meu irmão, tome cuidado com a sua vida. Tome cuidado quando você partir desse mundo. Abra seus olhos antes que seja tarde demais, ok? Deixo esse recado para você. E que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe a todos vocês. E que Deus abençoe a todos vocês. E que Deus abençoe a todos vocês.